Em 2022, a Versi 650 ganhou melhorias, ganhou controle de tração, novo painel com conectividade, iluminação full LED, dentre outras mudanças. E essa versão Tour pode ser uma ótima opção para quem procura uma moto para viajar com muito conforto, mas sem perder a esportividade. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre ela, características técnicas, desempenho na cidade e estrada consumo, valor do seguro e a minha opinião sincera com os pontos positivos e negativos. E se você é novo por aqui, eu sou Amanda Pagliari e esse é o canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os vídeos mais completos sobre motocicleta aqui nessa internet. Então eu te convido a fazer parte da família Motoplay clicando no botão vermelho aqui, inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo, pois aqui tem vídeo toda semana, inclusive uma live. A Versi 650 não é uma big trail como muita gente pensa. Ela é uma crossover ou sport touring, para você rodar no asfalto com muita esportividade, mas claro com conforto aí de uma big trail. Aliás, conforto não, visual também. Ela é muito bonita, tem essa pegada aqui, mas de big, para você ficar numa postura muito mais ereta e confortável. Aliás, o nome Versis vem da junção de duas palavras em inglês. Versatile System, sistema versátil ou moto versátil. Por quê? Para você rodar tanto na cidade, com muita agilidade, pegada estrada, principalmente que é o foco dela, e um pouquinho na terra, tá? Ela não tem o foco na terra, seja pelas rodas aí de liga leve, né? E também a Aro 17, que não traz tanta robustez para você rodar na terra. E além das 650, nós temos a versão de entrada 300X e também a Versis 1000. E bem, gente, o que mudou para essa versão agora desde 2022? Primeiro, aqui o conjunto óptico, né? Todas as luzes em LED. Muito bonito, até o visual ganhou um facelift, né? Algumas mudanças e ela está mais alinhada com a sua irmã maior, a Versis 1000. O painel também ganhou conectividade, além do novo painel já utilizado em outros modelos da Kawasaki, né? Uma tela em TFT colorida, muito bonita, agora traz conectividade. Ganhou também o sistema de controle de tração da Kawasaki. O ajuste da bolha também mudou, só você apertar aqui e fazer o ajuste conforme a sua preferência. Ao todo, são quatro níveis de ajuste. De maneira geral, o design é muito bonito, chama a atenção por onde passa, bem característico da família Versis, né? A 300, que fica um pouquinho diferente das suas irmãs, mas me agrada muito o design aqui da 650. Então, nós temos linhas bem fluídas, uma pegada mais agressiva, trazendo esportividade. E nós temos duas versões disponíveis da 650. Nós temos a Versis 650 ABS de entrada e essa aqui que é a versão Tour, né? Que ela vem bem equipada. Bom, e o que muda para a versão de entrada ABS para essa versão aqui? São os acessórios que já saem de série. Como, por exemplo, aqui, ó, malas laterais e top box. O interessante é que a mesma chave que você liga a motocicleta, você consegue abrir todas as malas, trazendo aí mais praticidade. Mas se você quiser, por exemplo, adquirir malas em alumínio, muito mais robustas, tanto na cor de alumínio quanto preta, eu recomendo você adquirir as malas da Scam, que tem muita qualidade e durabilidade. Se você não sabe, a Scam é a única fabricante nacional que utiliza chapa de alumínio naval de 2mm. Ou seja, muito resistente. Além disso, a Scam tem uma linha completaça para a sua Versis 650. Como, por exemplo, afastador de alforje, ampliador da base do cavalete lateral, o pezinho, base para baú superior, para-lama anti-spray, para-lama traseiro, protetor de mão, protetor de radiador, muito legal, escrito 650, protetor de motor e carenagem, com pedaleira avançada para você ter mais conforto em viagens longas, protetor do sensor do ABS, reforço de placa, suporte de baú lateral, suporte de baú superior e também suporte de bolsa de tanque. A Scam é conhecida e reconhecida pela qualidade dos seus acessórios. Para saber mais, é só clicar no link que está aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Ah, e a Scam não faz só acessórios para Big Trace e Crossover. Não, eles fazem desde Scooter Street até Moto Elétrica. Vale muito a pena conhecer toda a linha de acessórios da Scam para colocar na sua motocicleta até que eu deixei o link para você comprar aqui também na descrição do vídeo. Mas continuando com as mudanças entre a versão de entrada ABS e a Tour, além das malas laterais e aqui o top box, traz outros acessórios, como por exemplo aqui, protetor de tanque, protetor de mão, os milhas, muito bacana, slider bem generoso aqui para proteger o seu motor, para-brisa fumê e tomada USB. Tirando isso que eu falei, a partir de agora, todas as características técnicas que eu falar para a versão Tour servem também para a versão de entrada ABS, tá bom? A começar pelo motor que dá vida à motocicleta, que é um bicilíndrico paralelo com 649 centímetros cúbicos com refrigeração líquida. Esse motor aqui é super versátil, ele é utilizado pela Kawasaki em diferentes modos, como por exemplo, a Ninja 650, Z650, Z650 RS, a Vulcan e também a finada ER6N que saiu de linha. Claro, cada moto tem algumas pequenas mudanças, não só no motor, mas também no remap para levar em consideração a proposta da moto, mas basicamente é o mesmo motor. E no caso aqui da Versys, ele gera 67 cavalos de potência máxima a 8.500 giros e 6,2 kgfm de torque a 7.000 giros. O motor tem 6 velocidades, ou seja, 6 marchas, não traz a tecnologia de embreagem deslizante e assistida e a transmissão final é por corrente. O assento é do tipo único, com dois níveis aqui, para o garupa e para o piloto, e aqui nós temos um pequeno encosto de lombar. E ele é revestido por uma capa antiderrapante para trazer mais gripe e firmeza enquanto você estiver pilotando. A espuma é confortável, vou subir aqui para vocês verem, mas ele tem 84,5 centímetros aqui do assento até o solo. Olha só, eu tenho 177 de altura, consigo colocar os dois pés no chão sem dificuldade. A posição de pilotagem é confortável aqui nos braços, eu consigo ter uma postura de braços bem relaxada, não tenho dificuldade. Em relação à pedaleira, um pouquinho recuada, então a pilotagem na cidade aqui não sinto muita dificuldade. Se fosse um pouquinho mais para frente, talvez trouxesse um pouco mais de conforto, mas de maneira geral, ok. E aí, deixa eu mostrar para vocês a pilotagem em pé, como ficaria. Para mim, o guidão fica um pouco baixo. Dado que não é a proposta dela você ficar em pé para rodar na terra, Ok, para mim não faria muito sentido eu usar assim em pé na cidade, no asfalto, mas a terra trairia um certo desconforto, aí eu teria que aumentar o guidão para me dar mais firmeza, não ficar tão corcunda assim. Sobre garupa, nós temos aqui pedaleira e alumínio retrátil, emborrachada tanto a do garupa quanto a do piloto, para trazer mais conforto, gripe e também evitar que a vibração passe para os pés do piloto. Olha só, muito confortável aqui para o garupa sentar, né? Olha só, e o bacana é que com o top box você traz uma firmeza para quem estiver aqui atrás, que vai conseguir sentir mais seguro e firme na pilotagem, até de certa forma mais relaxada e também confortável. Em relação à posição das pedaleiras aqui do garupa, também no ângulo mais de 90 graus, mais confortável até que do piloto, na minha opinião. Então, acho que garupas não vão ter problema aqui sentando na Versi 650. Mas enfim, gente, de maneira geral, uma moto confortável, essa é a proposta dela. Em relação ao peso dela, considerando os líquidos, óleo e tudo mais, ela pesa 219 quilos, incluindo, inclusive, o seu tanque de combustível, que tem capacidade para 21 litros de gasolina. A suspensão dianteira vem com garfo telescópico parrudo de 41 milímetros de diâmetro e o garfo é invertido e ele traz 150 milímetros de curso, tá bom? Com ajuste de compressão e retorno, mais você precisa de ferramentas. E na traseira nós temos mola única com 145 milímetros de curso, tá bom? Também é ajustável, porém de maneira muito mais fácil. É só você girar aqui a roldana, tem o H e o S. Quando você gira aqui para o H, quer dizer que você quer uma suspensão mais dura, hard. Quando você gira para o lado contrário, S, quer dizer que você quer uma suspensão mais soft. Ela vai fazer mais esse movimento aqui. Aí você decide qual o melhor ajuste de suspensão, melhor para você, levando em consideração não só o seu peso, mas também do garupa e também das malas. Ambas as rodas são aro 17 de liga leve e utilizam pneus sem câmara de ar. Nos freios nós temos conjunto da Nissin, burrinho aqui, todo o sistema, inclusive as pinças também da Nissin, com dois pistões na dianteira e disco duplo semiflutuante em formato margarida com 300 milímetros de diâmetro e na traseira disco simples também em formato margarida de 250 milímetros de diâmetro. E claro que ambas as rodas trazem um sistema anti-travamento ABS. O controle de tração, como eu mencionei no início do vídeo, também está disponível aqui desde 2022 em dois níveis. E o painel, um dos pontos altos aqui para a Vérix 650, mudou. Vou mostrar para vocês. Um painel é uma tela em TFT de 4,3 polegadas, muito bonito. E segundo a Kawasaki, esse é o melhor painel de TFT, um dos melhores do mercado em relação à qualidade. Inclusive você pode mudar o fundo do painel. Aqui está preto, mas você pode deixar branco ou automático conforme a luminosidade. O painel traz indicador de marcha engatada, que é SN, contagiro, velocímetro. Aqui no cantinho esquerdo, marcador de combustível. E na parte de baixo nós temos computador de bordo. Para mudar as informações do computador de bordo, você pode apertar o botão aqui diretamente no painel ou no punho esquerdo. no select. A setinha de cima, você muda essa linha aqui de cima, né? Por exemplo, o trip B, odômetro total, né? Você muda. E aqui na parte de baixo, a setinha para baixo, você muda. Aqui a informação da bateria, né? A voltagem da bateria. Você consegue ter quilômetro por litro, né? Instantâneo. Quilômetro por litro médio. O range, ou seja, quanto você pode rodar com a gasolina que você tem no tanque, né? É, speed máximo, né? Velocidade máxima que você rodou. E o tempo total aí com a moto ligada, né? É isso. E aqui no cantinho direito, oposto ao marcador de combustível, você tem o relógio. E na parte de cima, vocês estão vendo esse número 1 com a sigla KTRC, que é o controle de tração da Kawasaki. E você tem dois níveis do controle de tração. Então, você aperta o céu, já vai ativar e você pode colocar no nível 2. Ou se você apertar aqui para cima, você pode desligar o controle de tração. Ele também traz a temperatura do motor, né? Para você acessar as configurações do painel, você pressiona aqui, ó, os dois botões ao mesmo tempo. E pronto. Você já vai ter aqui todas as configurações. Mas aí, o punho esquerdo não funciona. Você tem que vir direto aqui no painel. E, por exemplo, aqui você consegue colocar Shift Lamp, que seria o Shift Light. Você pode configurar em qual RPM que ele vai mostrar para você a hora certa de trocar a marcha. Aqui você pode colocar a luminosidade, né? Do painel, o que você quiser. Aí, voltando, você tem data e hora, serviço. E uma coisa muito legal, que é Bluetooth, porque ele tem conectividade. Então, você pode baixar o aplicativo Rideology, que é uma verdadeira telemetria no seu celular. Ele tem para Android e iOS e você consegue parear e ter diversas informações da sua moto, diretamente do seu celular. Além disso, aqui do lado de fora, você tem diversas luzes espias. E aqui no punho esquerdo, nós temos buzina, pisca, alerta, seta para a esquerda e para a direita, farol, farol alto. Aqui os botões para você selecionar as informações do painel. E aqui atrás, lampejador. E nós temos ajuste de manete aqui da embreagem. O manete do freio também tem ajuste de regulagem. E aqui nós temos o botão para cortar a corrente do motor e acionar. E aqui o botão da ignição. E aqui no cockpit, do lado direito, nós temos USB. Só a versão tour que tem, tá? A BS não tem. Aí nós temos essa tampona aqui de borracha, ó. Ela é flexível. E nós temos outra tampinha. Aí, realmente, para não entrar água. E aqui você tem a tomada do tipo USB. E aqui do lado esquerdo, nós temos o botão para ligar e desligar o milha, que também só vem na versão tour. E agora que você já sabe tudo sobre a Verse 650 Tour, chegou o momento de rodar com ela na cidade e estrada e finalizar o vídeo com os pontos positivos e negativos. Vem na minha garupa! Ah, e uma coisa que eu não falei é que cabem dois capacetes fechados aqui no top box da Verse 650. E agora que você já sabe o 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 que você já sabe Rodando aqui com a Versi 650 Tour Será que ela se sai aqui na cidade? Estou rodando na Marginal Em meio aos carros E bacana que ela tem muita, muita agilidade Realmente é uma moto que tem agilidade Que é versátil É óbvio que eu tirei as malas laterais, né gente? Tirei as malas laterais por motivos óbvios Então eu acabei fazendo isso E recomendo você fazer isso também, tá? Tire também você as malas laterais Da sua Versi 650 Tour Se você não vai pegar estrada Deixe só quando for viajar Levar as malas laterais Estou só com top box Bom, aqui na cidade é muito ágil O peso dela você nem sente mudando Como eu estou aqui em baixa velocidade Estou sentindo realmente um bafinho quente Então, esquenta Poderia ser um ponto negativo Essa questão do motor esquentar, né? Mas aí assim, eu sempre colocava ponto negativo O motor que esquenta Aí tem muita gente que fala assim Ah, Amanda, mas esquenta mesmo Ah, não senti Então eu vou deixar aqui minha consideração Que o motor esquenta Aí você faz o teste E você constata se você achou que te incomodou Regiões quentes pode ser um problema, tá? Mas pra quem se destina essa moto, na minha opinião? Pra aquela pessoa que vai pegar estrada, óbvio, né? Vai viajar, essa é a proposta dela Pegar estrada Viajar acompanhado Uma moto muito confortável para esse fim Mas outra coisa também Pra quem vai se deslocar de uma cidade a outra Ela mora, sei lá, em Alphavide Vem trabalhando em São Paulo Mora em Osasco Jundiaí Campinas Jundias Cruzes, sabe? Mora em regiões próximas Ou outras cidades, sabe? Mora próximo de BH Precisa se locomover até BH, por exemplo E que você vai ter muito fôlego na estrada Essa moto tem fôlego, sim E você vai ter também agilidade aqui no corredor, sabe? Por exemplo, puta, pegou a marginal travada Pegou a cidade aqui E você vai pegar Eita, nossa Você vai pegar e Vai conseguir rodar no corredor Tranquilamente Bom, aqui no trânsito pesado Eita, nós Tá que tá Olha, te respondendo Eu não tô sentindo o barulho de vibração das carenagens plásticas Mas sim tô sentindo vibração aqui da bolha Do sistema da bolha Ó Não sei se vaza na Na GoPro Deixa eu até levantar a viseira aqui Conseguiram ouvir? É o ferro, né? Ferro com ferro Vibraçãozinha chata essa, hein? Isso vibra Agora as carenagens não Tá? E a realidade de quem anda No trânsito com a Versys Seiscentos e cinquenta É essa Com a moto até que vai Tá? Mas a perninha vai esquentando, viu? Novamente pra vocês A perninha esquenta sim, viu? Esquenta muito É na estrada que você realmente sente O diferencial da Versys, né? Muito confortável O que que a pedaleira poderia ser um pouquinho menos recuada Mas Não é nada que me mate Entendeu? Nossa, o vento tá enchendo os sapos, gente Não se vinha certamente em um defletor Eu acho feio o defletor Mas Eu acho bem feio Eu esqueci de passagem Mas É É Mais útil, né? Mais prático Mais confortável Que temos, né? Deixar a nossa viagem mais prazerosa Infelizmente não tem É Fuso automático Né? Seu coisa ruim Vou colocar como ponto no negativo E também não tem A canção de uma nota As coisas Até isso daí Até tudo bem Porque no Brasil Sempre tem tanto frio assim, né? Mas O pilotinho automático Com certeza Iria facilitar muito A nossa vida Eu acho Bom, gente Aqui, ó Nesse ferro aqui É um suporte Você pode colocar no seu celular GPS Que é bem legal Já vem, né? De fato É O que mais? O que mais? Ah, pra curvar, né? Uma boa ciclística Você tem estabilidade Você tem estabilidade nessa lote Pode passar caminhão E não vai acontecer nada Então isso vai acordar bem legal Aproveitando que vim aqui Na fazenda Autônomo Capuava Pra um evento Vim diversos E tá tendo terra, ó Não é a proposta dela, gente Você rodar na terra Tá bom? É Mas, nossa Ela tem um custo de suspensão Muito gostoso Olha só Muito macia Confortável A dianteira, nossa Copia bem Não dá tranco Vai gostosinho Mas também Ela não tem pneu Pra você fazer um off Nem rodas também, né? Não só o fato de ser De liga leve Mas também o aro Mas em relação ao conforto Nossa Aqui nas ondulações E buracos Vai muito bem Muito bem E o Felipe quer saber aqui Se a Versi 650 Tour É visada pra roubo Olha Hoje em dia Até bicicleta Patinete É visado pra roubo Então Segue Dica da Mandinha Faça seguro Da sua moto O bom, gente É que tem cupom De desconto Pra você No link da descrição Ou apontando a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está na tela Você vai fazer a cotação Com a corretora Protect Me Eles são os maiores Em seguro alto Seguro automotivo E ainda tem o cupom De desconto Já no link Tá? No QR Code No link Já estará com desconto Centenas de seguidores Já fizeram a cotação Do seu seguro Fecharam o seguro Através da plataforma Protect Me Por isso que eu dou A dica pra você Olha só Eu vou fazer aqui A cotação junto com vocês Entrei no site Aí você precisa preencher Os dados corretamente Não pode mentir Colocar coisa Que não é verdade Aí ó Coloquei meus dados Aqui CPF Bom Em relação a idade Eu vou usar A média de 49 anos Que é mais ou menos A idade Aí da galera Que assiste o canal Motoplay E vou usar o CEP De Mogi das Cruzes Que é onde eu estou No momento E bem O bacana Aqui no site da Protect Me Saem diversas opções De seguro E também De seguradora E aí você pode escolher A opção de seguro De cobertura Que te atender No valor Que couber No seu bolso E olha só Separei aqui Algumas opções Primeiro Que é furto e roubo Com monitoramento Via app Tá E indenização 100% da FIP Pra essa versão aqui Que é a TUR Ficou O valor De R$ 1.931 Esse valor Gente É anual Você pode parcelar No caso Em 12 vezes Já com meu cupom De desconto No link No QR Code Vai sair R$ 1.551 Gente Descontão Ó Tem mais opções Aqui Por exemplo Se você quiser Um seguro Mais completo Peguei aqui É um seguro Que dá perda total Por colisão Né PT E também Franquia De R$ 11.000 Assistência Furto e roubo Tudo mais O valor Ficou R$ 6.889 Esse valor É anual Já com o meu desconto Não perde tempo Independente Se você tem Uma street Uma scooter Principalmente Se você ainda Está pagando A sua moto Imagina Você está pagando Carnezão A bandidagem Ó Ou Se você depende Da moto Para trabalhar O seu sustento Faz o seguro Parcela No site da Protect Me Eles te ajudam Se tiver alguma dúvida É só clicar no botão Do WhatsApp Ali E conversar com eles Na Protect Me É muito fácil Clicou Cotou Fechou Em relação Ao consumo Bem A gente sabe Que depende muito Da tocada Do piloto Quanto mais acelerar Mais vai gastar Não tem jeito Além disso Ela está em fase De amaciamento O motor está zerado Peguei na Amarelo Motos Para testar Para fazer esse vídeo Para vocês Ela está basicamente Zero Então vai fazer Em consumo Um pouquinho alto Mas levando em consideração Não só esse teste Que estou fazendo Com essa moto Mas também da versão Que eu fiz lá atrás No vídeo Que tem aqui No canal Metoplay Inclusive Já que o motor Não mudou Levando em consideração Tudo isso Ela fez Um consumo médio De cidade E estrada Tocando bem Na estrada Confesso para vocês De 18 km por litro E aí Respondendo a pergunta Aqui da autonomia Deu É Levando em consideração 18 km por litro E o tanque De 21 litros 378 km De autonomia Com um tanque Bom É um consumo Assim Alto Mais esperado Para uma moto Que tem essa proposta Esse tipo De motor Mais esportivo Você tem uma Versi 650 Escreve aqui embaixo Nos comentários Qual o consumo Que você faz Com essa moto E agora Eu vou falar Dos pontos Positivos E negativos Lembrando Que a mantinha Que não é dona Da verdade Você tem todo O direito De concordar Discordar Ou até Complementar Usando os comentários De maneira Respeitosa Ok? Combinado? Bem E o primeiro ponto Positivo É design Uma moto Bonita Que chama A atenção Por onde passa Muita gente Compra Inclusive Porque gosta Do visual Da Versis Eu acho Ela muito Bonita Escreve aí Também Se você gosta Do design Então Ponto Positivo Sim O segundo O segundo O segundo ponto Positivo É o motor Com essa pegada Mais esportiva É o motor Parrudo Divertido Utilizada Em outras motos Da Kawasaki Ponto positivo Também Para o motor Outro item Muito bom É a versatilidade Como eu falei Para vocês Ela tem esse nome De Versis Por conta Da versatilidade Tanto para você Rodar na estrada E também pegar Tráfego carregado Corredor Enfim Claro Claro Tirando as malas É óbvio Mas De maneira geral Ela é versátil Para a terra Pode ser Que sim Ah meu Deus Você não vai Vir terra Vou largar a moto E sair a pé Não Você até consegue Passar Eu já Inclusive no vídeo De avaliação Que eu fiz Da versão anterior Eu andei na terra Com ela Não é a proposta Kawasaki Deixa isso bem claro Mas Você consegue encarar Principalmente se trocar Aí o pneu Mais para o zumiço Você consegue ter Também Essa versatilidade Painel É outro ponto positivo Que bom Que a Kawasaki Alterou aí o painel Aqui da Versys Com muitas informações Bonito Gostei de ver E outra coisa boa Outro item a mais Positivo É a conectividade Eu gosto muito Quando as motos Trazem essa tecnologia Infelizmente Não tem nenhum sistema De navegação ali Traz esse suporte Que você pode colocar O seu celular aqui Com o GPS Ou até um GPS Mas É um ponto positivo Tanto pelo painel E também Pela conectividade Conforto É outro ponto positivo Nessa versão aqui Não rodei muito Mas na versão anterior No vídeo que eu fiz Para o canal Eu rodei mais de 1200 km Num final de semana E não me cansei Então acho que ela é Confortável O assento Aqui a posição de pilotagem Então ponto positivo Ela também é boa Para garupa Então outro ponto positivo É que você Vai levar garupa aqui E a sua garupa Ou o seu garupa Não vai reclamar Aqui ó Do copiloto Dessa moto Ainda falando de conforto Eu acho que a suspensão Dianteira Ponto positivo Acho que ela encarou Bem aí As irregularidades Do nosso asfalto No urbano Então acho que vai bem Ponto positivo Outro ponto positivo Em relação a suspensão Mais isso Em relação a traseira É que o ajuste Aqui da precarga Na mola É muito fácil Você não precisa De ferramenta Então ponto positivo Outro ponto positivo Da Versys São os freios Achei que morderam bem Disco duplo na dianteira Embora não sejam Aí pinças de 4 pistões Tudo bem Eu achei que foram bem Não me deram insegurança Bem precisos Ponto positivo Controle de tração Uma coisa muito boa Que vem agora Nessa versão Eu gostei Inclusive você pode Desligar Então ponto positivo Outro ponto positivo É que a versão Turo Já vem com tomada 12 volts Só que com a entrada USB Então você não precisa De adaptador Muito bom E ainda falando Da versão tour Que é essa daqui Outro ponto positivo É que ela vem Com esses acessórios Como eu mencionei A bolha fumê Protetor de tanque Os milhas Aqui o protetor de mão E essas malas Eu vou deixar Uma observação Um ponto positivo A mais Esse vai ser extra Acabei de falar Agora não estava no roteiro É que cabem Dois capacetes Aqui atrás Então é muito legal Porque se você for viajar Com garupa Você coloca os dois capacetes E não vai ter dificuldades Na hora de estacionar a moto E agora Bora falar dos pontos Negativos Bom O primeiro deles É que não vem com Modos de pilotagem Eu acho que A concorrência está aí E traz Já ela não traz Nenhum modo rain O que que no controle de tração Você pode colocar Mais controle de tração Num momento de chuva Por exemplo Mas Além da questão Do controle de tração Poderia por exemplo No modo rain Diminuir a potência do motor Para trazer mais segurança Então fica aí um ponto De melhoria no futuro A causar que colocar Modos de pilotagem Nessa moto Outro ponto negativo Vocês até comentaram No meu Instagram Aliás As perguntas Que eu estou colocando Aqui nesse vídeo O pessoal que me segue Fez no meu Instagram Então se você ainda não me segue Amanda.pagliari Do jeito que está na tela Link também na descrição Me segue lá Tá bom? Bom Realmente A questão de não trazer Piloto automático É um ponto negativo Já que a proposta dela É pegar estrada E com certeza Esse é um item Que traz conforto E eu concordo Também aqui Com o comentário Do Rodrigo Em relação aos piscas Deixa eu até mostrar Aqui para vocês Claro Aqui o guidão Ele segura bem Então se ela cair E o guidão Segurar na moto Aí sim Não pega o pisca Porém Se ela cair assim Por exemplo Tchau pisca Então Acaba sendo um ponto negativo A questão do pisca E ficar muito exposto Com certeza É uma crítica De muitos proprietários Diversos Outro item De tecnologia Que eu achei Que ficou faltando É a embreagem Deslizante E assistida Isso além de trazer Mais suavidade Aqui no manete Evita a embreagem Deslizante Evita o travamento Da roda traseira Quando você faz Uma redução brusca De marcha Só para você ter uma ideia Diversos modelos Da Kawasaki 650 Trazem essa tecnologia E a Versys não Até a sua irmã menor A 300 Traz E ela não traz Então eu não sei Por que a Kawasaki Não colocou Então eu acho Que acaba sendo Um ponto negativo Outro item Que eu não gosto muito É a bolha Embora ela seja Bem generosa Passa o vento Para mim Então também A minha altura Que corresponde A esse problema Pode ser que você Não tenha Esse problema Da bolha Jogar todo o ar Aí na sua cabeça No seu capacete Aí você me conta Aqui embaixo Se você gosta Ou não Da bolha Mas o bom Assim Esse é um ponto negativo Que consegue Ser resolvido Colocando um defletor Para trazer mais conforto Na viagem Outra coisa Que ficou faltando Aqui nesse modelo É um cavalete central Para você conseguir Parar ela Em lugares irregulares E também Você conseguir Lubrificar a corrente Fazer as manutenções Eu acho que deveria trazer Já que essa versão É super equipada E não traz Esse ponto negativo Pode ser polêmico Pois é A minha percepção A mandinha Que não é engenheira É só uma Simples Jovem Latino-americana Sem dinheiro no banco Sem parentes no exterior E youtuber Então Eu acho que o centro De gravidade Aqui dessa moto É muito alto Então o que eu quero dizer Com isso Ela tem Pouca massa Aqui embaixo E muita massa Aqui em cima Por isso Por isso que faz Com que muitos Proprietários De motos Diversos Na verdade Acabem caindo parado Então Pensa no navio Quanto mais embaixo Você tiver Mais você estará estável Se você colocar muito peso Em cima Ele tende a cair Então A gente Sempre Nas motocicletas A gente tem que observar Se a massa Está concentrada No centro E embaixo Pois isso traz Mais estabilidade E aí Claro Não é uma moto Que você vai cair Ela tem muita ciclística Ela tem muita performance Vocês viram Eu pilotando na GoPro Ali no trânsito Mas Aí nos pousos De colagens Nas manobras De baixa velocidade Pode ser Que atrapalhe Um pouquinho Então na minha opinião Eu acho que No futuro Isso poderia ser revisto Não vejo tão cedo Mas fica aí Só o meu comentário Se você acha Que eu falei besteira Também escreve aqui embaixo Mas é uma impressão Que eu tenho Em relação A família Versa E o último item Negativo Mas não menos importante Talvez O pior item negativo Já que impede Que nós Simples mortais Consigamos levar Essa moto Para casa Ter na garagem Que é o preço Acho que está caro Infelizmente Tudo está caro Mas não podia Deixar de mencionar Esse item E ela está disponível Em duas cores Para a versão Tour Com preço sugerido A partir de 59.490 reais Já a versão De entrada ABS Ela está saindo Com preço sugerido A partir de 52.490 reais Então é isso Se gostou do vídeo Deixa o like Já compartilha Com os seus amigos Me conta aqui embaixo Nos comentários Se você é um proprietário Diverso Se você já teve uma E fala aí a sua opinião Os pontos positivos Negativos Consumo E muito mais Lembrando Tem vídeo de avaliação Completasso Da versão anterior Com painel antigo E muito mais Vou deixar o link Aqui na descrição E também no card E aqui em cima Eu deixei o vídeo Da concorrente dela Da Triumph A Tiger 660 Sport Vá assistir Que está muito legal Com os pontos Positivos e negativos E aqui embaixo Deixei um vídeo Muito legal Para você Então é isso Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Bora bater a marca De um milhão De apaixonados por moto Até a próxima Outro beijo